Aiaiaiaiaiaia Eu abroço em você Vou fazer um bocorrinho aqui, vamos fazer um bocorrinho Não sou o primeiro Mas leva a sério Não tem que evitar A caminhada foi suficar Mas estou aqui Tá chegando, vamos Eu abroço em você Eu abroço em você Eu abroço em você Eu abroço em você Só, por mais um dos, ali se trata sou eu O ou-oh dos filhos que se trata O ou-oh dos filhos que se trata Vamos lá rapaz? Se auxilies eu façoенко Se eu dou boa Acabaça, eu tô mal A chamada de ouro Asamu Bebe-se no carapal, com sonhões do outro A galera toda aí, um abraço de tua família do outro Tamo junto, dois mil e dois dois Oh, sim, sim, sim Música 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 Música